E olha Larissa Maciel, após a temporada carioca, ela tá na temporada paulista, dá um look na Larissa. Quero começar com a bota na oncinha. Gosta da bicharada, Larissa? Gosto, principalmente os felinos, adoro os felinos. Ah, como é que tá a vida aqui? O que que tá aprontando? O que que anda fazendo? Olha, da última vez que a gente se viu, não fiz muita coisa, eu namorei bastante. Isso é bom, não é? Estão morando no Rio, é isso? Sim, sim, morando no Rio, morando no Rio, bem feliz. E ele é de Porto Alegre também? Não, ele é curitibano, André é curitibano, mas ele mora em Porto Alegre há muito tempo. Inclusive, esse final de semana a gente esteve lá gravando o Que Maravilha, o programa do Clô de Turragô. Larissa, eu queria falar contigo de um projeto que você participou, que foram aqueles curtas lá de Porto Alegre. Como é que você vê as produções locais lá em Porto Alegre? Esse ano que passou, eu fui jurada do Histórias Curtas. E eu fiquei impressionada com a qualidade dos trabalhos. Foi super difícil de votar, porque todos tinham uma qualidade altíssima. E eu fico muito feliz, como gaúcha, de ver a quantidade de bons profissionais que o Estado está gerando. Aí, Larissa, por a gente estar lá no extremo sul, todos querem uma posição que nem tu alcançaste, não é? E aí, o passo para isso é ficar atento a testes? Como é que foi? Tu me falou na época que tu descobriu, fez um teste, onde muitas pessoas fizeram aquele teste, para a Maísa. Na verdade, eu já tinha feito um registro para a Globo, e por causa desse registro, eles me chamaram para fazer o teste. Mas eu acho que você tem que fazer um bom trabalho. O fundamental é isso, é você encarar com seriedade...